Fala galera, Isaque aqui E hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui de Rect pro canal E o vídeo de hoje é nada mais nada menos que a Super Junior Eu sei que é um grupo de K-Pop mais antigo Old Generation, Old School E eles lançaram, eu vi que eles lançaram uma música, um MV chamado Rose Party Uma música M-MV chamada Rose Party E eu não tô reagindo aqui Da Super Junior eu só conheço o He Too Que eu sei que é o... Eu acho que é esse da Momo, né? E eu gosto de me to ask, então eu tô ligado Então vamos lá pro Rect desde já Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos Deixa um like Comenta aí embaixo dos Rects também Todas essas paradas, tá ligado? Vamos ver como é que tá esse MV 3, 2, 1 Fui Parece um Brasileiro, ué E tá lembrando o outro Rect que eu fiz O outro Rect que eu fiz O outro Rect da Pétano A mesma vibe do, tipo, anos 80, 90 Tá muita gente fazendo isso, na verdade, né? O outro Rect que eu fiz E eu acho que é esse do meu conheço Esse que tá aí na Pôndio Acho que eu já vi, né? Tá melhor, tá bom Tá bom É um evento assim Oh my god Uh 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 Hey 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 deixa eu falar eu adoro E aí o que é normal o que você pode botar ele ou é outro e terceiro se eu acho que ele botou é tem 40 anos é um é mais velho cara, mas ele tava fazendo uma música assim ele tá bravo no meu clipe ele tá bravo no meu clipe o que você tá escrevendo? o que você tá escrevendo? o que você tá escrevendo? ok, gostei do vídeo tá louco, que música louca, não esperava realmente não esperava, tá ligado? tipo mudou, aí depois mudou pra quando o Hitio apareceu que ele pisa naquele bagulho de óleo, parece que louco da porra, eu gostei, gostei, gostei então é isso rapaziada, espero que tenham gostado do meu react aquelas coisas que eu falei no começo do vídeo pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá ligado? falou parceiro, que bagulho louco eu tô aqui tentando... tipo, tá ligado? Drake, Psycho Mode, Life's Good tipo, do nada muda a vibe não sei se vocês conhecem, tá ligado? mas muda a vibe assim da música do nada como se fosse duas músicas separadas do nada junto como se fosse isso só que ele botou aí mudou e botou o final no caso mas eu gostei então é isso aí rapaziada espero que tenham gostado aquelas coisas valeu, falou tchau